Mais de 18 mil pessoas passaram pela Feira das Nações durante os 4 dias de festa. Esta é a 14ª edição do evento, que já se tornou uma tradição na cidade. Comidas típicas de 10 países diferentes, segurança para criançada, temos um parque de diversões e a intenção é ajudar as entidades filantrópicas do município de Pouso Alegre. A feira não tem fins lucrativos e se tornou um dos maiores eventos filantrópicos da região. A ideia é que cada entidade represente um país através da culinária e toda a renda arrecadada através das vendas nas barracas e na bilheteria é revertida para as instituições que participam da feira. Há 3 anos a Casa Dia é responsável pela Barraca do México. A instituição trabalha com a recuperação de dependentes químicos e conta com a ajuda de doações e do trabalho dos voluntários. O trabalho que a Casa Dia realiza é um trabalho muito sério, né? Independência química, temos uma comunidade no Incongonhal, com drogas mais pesadas, temos a comunidade da Kids, que é a de menor, e a comunidade de alcoólatra na cidade de Jardim. Então é um trabalho muito gratificante, valorizado, né? Segundo o coordenador de eventos da Casa Dia, a participação na feira é importante também para reinserir na sociedade quem está em tratamento, já que durante os dias de festa, os internos da instituição é que trabalham na barraca. Eu queria agradecer, né, a princípio, porque é mais uma parte da nossa construção que eles estão ajudando a nós construir. E, em segundo lugar, porque nós trabalhamos com os próprios voluntários da Casa, são os próprios internos que estão saindo para se reinserir à sociedade. E aqui foi um ótimo lugar para a gente poder avaliá-los, para poder ver como é que eles estão para sair e voltar aos seus entes queridos, né? É muito importante, né, porque com o dinheiro arrecadado que a gente pode estar melhorando lá, né, ajudando na construção, está construindo a padaria, está construindo o refeitório lá, está podendo melhorar muito, né? O Rotary Clube Pouso Alegre Sul é responsável pela barraca da Espanha. Segundo o presidente da entidade, o valor arrecadado durante o evento contribui para dar continuidade aos trabalhos realizados pelo Rotary. Todo evento que gera uma receita para nós é importante porque é dinheiro para comprar aquilo que nós fazemos, que é cadeira de rodas, emprestar cadeira de rodas, cama. Então, é importante nesse sentido. E essa festa, ela gera muita despesa, mas também dá muito lucro. Então, é uma festa boa.